E vamos agora de entrevista, né? Vamos falar de outro projeto de lei aprovado aqui no Legislativo Paulista. É o PL 647 de 2020. O projeto de lei busca oferecer aos estudantes dos ensinos fundamental e médio, aulas e treinamentos que respeitando a fase do aluno, levem a conscientização e possibilidade de identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e de abuso sexual. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia a todos vocês da Rede Alespe, do Jornal da Rede Alespe. É uma oportunidade muito significativa de podermos tratar sobre esse projeto de lei que é muito caro para o meu mandato e para a minha trajetória. E deputada, justamente é uma trajetória que se debruça sobre essas questões. Então, a senhora pode contar para quem nos ouve, nos vê agora, como foi concebido esse PL? Esse PL, ele nasce exatamente de uma vivência, de um acúmulo, no meu caso, de pelo menos aí 15 anos, tratando da questão da violência doméstica e nas relações intrafamiliares. E já está muito bem identificado quem são os indivíduos vulneráveis nestas relações intrafamiliares, que são aqueles que estão mais sujeitos a serem submetidos a ciclos de violência, abuso, maus-tratos, negligência, abandono, abandono afetivo, violência patrimonial, moral, física, sexual, psicológica. São tantas as faces da violência, mas há um grupo muito vulnerável e são indivíduos em formação e naturalmente o fato de serem indivíduos em formação já lhes coloca numa situação de vulnerabilidade ainda maior porque isso limita a sua compreensão a respeito do processo de violência e de abuso que está vivendo. Então, são indivíduos que precisam ser esclarecidos, conscientizados, educados, alertados. E nós estamos falando das crianças e adolescentes. É claro que hoje os adolescentes, até pelo acesso que eles têm às mídias e a tanta informação e tanto conteúdo, eles têm maior condição de entender, mas as crianças não têm. Isso já está muito bem firmado pelos especialistas o quanto as crianças vivem processos de violência por anos, de abuso sexual por anos e não compreendem que estão vivendo e, portanto, não contam, não denunciam. E não há ninguém que possa intervir, porque para você fazer qualquer tipo de intervenção, você precisa conhecer o problema. Então, eu fui ao longo dos anos entendendo que os processos educativos, eles são os mais consistentes. Não temos como resistir a isso, nem contestar que a educação é a porta para transformar realidades. E, a partir disso, então, idealizei trazer este conteúdo de forma sistemática nas escolas de São Paulo e isso envolve professores e alunos. Professores porque estes deverão ser capacitados a ministrarem conteúdo adequado de treinamento e conscientização dessa criança e deste adolescente para identificar que aquela realidade que ele está vivendo, ela diz respeito a uma violência ou um abuso sexual. E, claro, que isso tudo será ministrado conforme a faixa etária de cada criança e para adolescentes, com uma linguagem adequada, a fim de que o objetivo que é o de levá-los à consciência de que sofrem e precisam contar para alguém, que isso seja uma realidade. Deputada Damaris Moura, eu quero até pegar o gancho no que a senhora falou sobre a formação dos professores. Porque se nós precisamos passar mais informações, até para ajudar as crianças e adolescentes a se defenderem, e muitas vezes o professor é a pessoa mais próxima daquele aluno ali, de segunda a sexta, numa sala de aula, é às vezes uma pessoa em quem o aluno confia, a criança confia no professor. Fale um pouco mais para a gente, por gentileza, dessa formação dos professores em relação a esse assunto. Eu peguei um modelo, eu tive acesso a um modelo de trabalho que se realiza numa escola privada aqui do Estado de São Paulo, e ele é tão simples, e a gente imagina que para que um conteúdo desse seja introduzido, é preciso uma grande estrutura, uma grande capacitação, e não é verdade, por isso que o ônus, por exemplo, para o Estado, ele seria muito pequeno, porque o conteúdo é muito simples, as falas são muito simples, apenas para que a criança faça essa identificação. E o professor, só reforçando o que você disse, ele pode ser uma porta, inclusive, para a denúncia. A gente sabe que as rodas de conversa, e claro, que é um decreto governamental que vai regulamentar a forma como esse professor vai ser preparado para tratar deste tema. O texto da lei, ele não indica de que maneira esse professor vai ser qualificado, porque o decreto é que vai regulamentar esta forma de qualificação. mas eu já posso adiantar, não é, de que se os nossos professores estiverem dispostos a se sentar com seus alunos, e muitas vezes é uma roda de conversa, é uma conversa simples, onde você vai introduzindo, às vezes, de forma lúdica, o tema, não é, com uma experiência, com um vídeo, com um desenho animado, que foi um modelo que eu vi, não é, é um desenho animado, que de uma forma lúdica trata do tema e vai despertando na criança e na adolescente, inclusive, o estímulo a contar o que ele está vivenciando. É claro que tem que haver, por parte do professor, uma disposição muito grande, de ouvir, a escuta vai ser fundamental, criar um ambiente de segurança para que a criança encontre no professor esta porta, inclusive, se for o caso, para denunciar e contar ao professor o que ele está passando e, naturalmente, o professor terá que levar um caso desse ao conhecimento da direção da escola, que, por sua vez, deverá levar o conhecimento das autoridades competentes para investigar e para averiguar. Então, eu não consigo, eu sou professora, eu tenho formação em letras e dei aula desde crianças até ensino adulto e posso afirmar que nós, professores, temos um enorme potencial em nossas mãos para criar esse ambiente de segurança para tratar de um tema que é tão urgente e é tão necessário, e para a conscientização destes alunos. Não vejo que será um grande ônus preparar este professor, mas vejo que é preciso que o professor esteja sensibilizado a fazer essa entrega do seu tempo e da sua, enfim, da sua sensibilidade para criar este ambiente de segurança para tratar de um tema que é tão urgente e é tão necessário. E no próprio projeto de lei, a senhora coloca ali, o artigo 227 da Constituição Federal fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, adolescente e ao jovem, além de direito à vida, à saúde, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Como é que a senhora analisa, então, o Poder Judiciário com relação a esses temas? Eu uso muito o artigo 227 da Constituição Federal nas minhas palestras, aliás, eu uso muito a Constituição Federal porque ela fixa esses princípios que precisam ser desdobrados em outras legislações para que o exercício do direito seja efetivo, não é? E o artigo 227, de forma bem sintética, diz que é dever de todos. Então, quando ele diz que é dever... Nós tivemos um pequeno probleminha com a conexão da deputada Damaris Moura. Deputada Damaris Moura, a senhora nos ouve. Agora ouço vocês. Pode continuar o seu raciocínio, por gentileza. Sim, sim. Então, o artigo 227 da Constituição Federal, que eu utilizo na justificativa do projeto de lei, ele assegura à sociedade que é dever de todos colocar a salvo, crianças, adolescentes, jovens, de qualquer tratamento vexatório, desumano, você acabou de mencionar isso aí. Então, se é dever de todos, o judiciário é parte. Eu acho que está travando ali o sinal da conexão. Isso é normal, né? Hoje em dia a gente entrevista muita gente por Skype, né? Doutora Damaris Moura, deu um pequeno travamento aí no seu sinal, mas eu acho que a senhora já está... Eu ouço vocês. Então, continue o seu raciocínio, por gentileza. Só concluindo, o judiciário, ele está incluído nas obrigações do artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever de todos, porque se é dever da família, da sociedade e é dever do Estado, então estão sendo incluídos todos os entes, entes públicos, entes familiares e os agentes sociais de qualquer natureza no dever de salvaguardar a segurança, a saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes e, claro, o judiciário é parte desse processo e deverá se comprometer cada vez mais na apuração, inclusive na condenação daqueles que precisam, de forma justa e proporcional, responderem a crimes tão violadores da dignidade de uma criança e de um adolescente. Agora, deputada, nesse momento de pandemia, que a gente precisou muitas vezes de recorrer ao ensino à distância, ficou claro que se, por um lado, o ensino à distância dá certo, foi uma maneira de a gente continuar ali tendo os nossos alunos aprendendo, é óbvio que nada acaba substituindo o ensino presencial, mas a minha preocupação é o seguinte, ficou claro também que existe uma desigualdade social muito grande e nem sempre as crianças ali, os jovens, têm acesso ao mesmo tipo de informação. Então, quando a gente fala agora de informação em relação a crianças, em relação a adolescentes, em relação aos professores, preocupa a senhora essa desigualdade social, o fato da informação não chegar da mesma maneira em diferentes regiões do Estado de São Paulo, por exemplo? É claro que isso preocupa, mas eu vejo essa situação como uma situação temporária e é claro que não vai ser possível colocar todos os alunos, vamos falar do Estado de São Paulo, colocar todos os alunos em condição de igualdade nesse momento, no acesso à sua escolarização, porque a pandemia, ela trouxe uma situação muito inesperada, para a qual o Estado não estava preparado, nenhum país do mundo se preparou para essa pandemia e para o prolongamento dessa pandemia, todos esperávamos ali no começo que o tempo ia ser muito mais curto e as estruturas não estavam prontas, inclusive para esse atendimento de acesso à escolarização com igualdade para todos, então eu quero contemporizar aqui e dizer que a grande expectativa é de que essa situação de acesso desigual à escolarização, que é uma realidade agora durante a pandemia, embora o governo do Estado de São Paulo esteja fazendo grandes esforços para não acarretar prejuízo aos alunos, mas ainda assim a gente sabe que algum prejuízo haverá, mas essa é uma situação temporária, que a vacinação e todos os esforços em torno da saúde estão ocorrendo exatamente para abreviar o quanto possível essa necessidade de que a escolarização retorne à normalidade e esse esforço é evidente aqui no Estado de São Paulo, então prejuízo haverá, mas é temporário e a gente espera que em breve todas as crianças voltem à sala de aula e tenham condição de seguir acessando as mesmas informações que estão disponíveis a todos. Deputada, nós estamos falando de crianças e adolescentes, mas a gente sabe que quando se fala em violência intrafamiliar, abuso sexual, também as famílias como um todo precisam de ajuda. Nesse sentido, como que a senhora vê essa questão de assistência às famílias? Porque muitas vezes essas famílias também são pré-julgadas pelos acontecidos dentro de casa. Sim, por isso que eu tenho trabalhado intensamente, são quase 20 anos, um trabalho de conscientização na sociedade, eu tenho convidado todos. Ontem, por exemplo, recebi um grande grupo de líderes religiosos no meu gabinete e eu tenho convidado toda a sociedade, igreja, família, Estado, todos agora precisam se unir neste esforço. E, por exemplo, eu estou dando um exemplo de uma agência de ajuda às famílias que são, por exemplo, as igrejas. Eu estou falando de templos de qualquer culto, não é? Há um líder religioso ali que ele influencia de forma significativa as famílias que frequentam aquele espaço religioso. E pouco se trata, no espaço religioso, das questões da violência doméstica, porque há um tabu, há uma nuvem de fumaça que se quer manter para encobrir uma realidade que nós não podemos mais negá-la. A violência doméstica é uma realidade, agora na pandemia, a hiperconvivência comprometeu ainda mais a pacificação social intrafamiliar. Então, veja, eu entendo que por isso que a escola é importante. Então, estamos trazendo a escola por meio desse projeto de lei que foi aprovado. Mas temos que trazer a família. Eu criei a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica, que está superativa. Nós estamos criando comitês regionais em todo o estado de São Paulo e esses comitês regionais têm uma única missão, fazer trabalho educativo e preventivo. E quem vai participar dessas ações nos comitês regionais da Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica? As famílias, os educadores, outros profissionais de outras áreas do conhecimento que queiram se qualificar minimamente para tratar essa questão, para combater. Então, veja, a família precisa de ajuda, sim. Ela precisa de rede de proteção. O estado tem os CRAS, os CREAS, os Centros de Referência da Mulher, e aí eu estou falando da violência doméstica contra outros vulneráveis, que podem atender as famílias com atendimento jurídico, psicológico, social, às vezes médico hospitalar. Temos já uma rede no estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem os seus núcleos de defesa da infância, de defesa da mulher. Tudo é importante, as famílias precisam desse atendimento por parte do estado, quando o fato já aconteceu, mas as famílias precisam principalmente ser estimuladas a estar mais atentas à sua criança, ao seu adolescente, aos sinais, porque a violência e o abuso sexual, a vítima, ela vai emitir sinais claros, a família tem que conhecer isso. E como é que a família vai conhecer isso? Com campanhas, campanhas, eu tenho defendido as campanhas, campanhas promovidas pelo estado, reuniões intencionais promovidas pelas igrejas. Eu tenho chamado todos e vamos espalhar pelo estado os núcleos da Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica, exatamente para fazer trabalho preventivo e convidar as famílias a entenderem o ciclo da violência, os sintomas, os sinais, para poder ajudar, identificar e salvaguardar esses entes vulneráveis nas relações intrafamiliares. Perfeito. Obrigada, deputada doutora Damaris Moura, pelas suas explicações aqui tão importantes para a gente sobre o tema. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez com vocês do Jornal da Rede Alesc. Muito obrigada, um abraço a todos os ouvintes e a vocês da Rede Alesc. Bom dia, bom trabalho, deputada.